Oi, meu nome é Igor, eu sou aqui de Curitiba, estudante de Ciências Sociais da UFPM e estou aqui hoje na caminhada da Glaise, do Gomid e da Dilma para declarar o meu apoio, o meu voto na primeira governadora mulher do Paraná Glaise Hoffman para a governadora, Ricardo Gomid pela renovação do Estado do Paraná para a gente sair daquelas velhas amarras atreladas a Álvaro Dias Não, ficou ruim